Me fala uma coisa, você já se pegou fazendo essa pergunta? Eu tenho uma festa, com que roupa eu vou? Olá, mais um vídeo aqui pro Modo e Muito Mais! Que alegria gravar esses vídeos pra vocês! Já falei pra você que eu amo gravar esses vídeos? É tão gostoso, de verdade, é gostoso porque eu sinto esse feedback Que vocês comentam e eu falo, eu expondo Lá no Instagram também é muito legal ter essa proximidade E quando vocês falam que estão usando minhas dicas Que mudou a vida de vocês, isso é muito, muito gratificante E eu acho que o segredo da vida é a gente fazer o que a gente ama E dar essas dicas de moda pra você, eu amo! Então vamos lá, gente! O assunto de hoje é bem delicado e bem amplo Eu tenho certeza que você vai amar e vai ajudar você Seguinte, festas de modo geral Festas agora no final do ano Com que roupa eu vou? Você já se pegou fazendo essa pergunta? Tenho tal festa, recebi um convite Mas eu não sei que roupa eu vou E hoje eu separei pra vocês Seguindo as dúvidas, as perguntas que vocês me mandam lá no Instagram Aliás, se você não me segue no Instagram Aproveite, é arroba suelenr Bom, lá no meu Instagram, vocês me perguntam muito sobre Su, eu tenho uma festa de criança, com que roupa eu vou? Su, eu tenho uma festa do trabalho, com que roupa eu vou? Su, eu não sei como vestir para conhecer a minha sogra na primeira vez Então vamos lá, hoje eu separei pra vocês três ideias de festas Que eu tenho certeza que vocês se sentem segura na hora de se vestir E aí depois desse vídeo, ó Você vai se sentir confortável, segura Vai falar, agora eu vou se vestir Porque a sua linha rico me ajudou, me deu essa dica A primeira delas é Festa em ambiente corporativo Festa da empresa Seja amigo secreto da empresa Ou pra comemorar que bateram as metas Ou vai ter um almoço especial que o patrão quer fazer, vários funcionários Isso é comum acontecer E também é comum a gente ver pessoas dando ó Tiro no pé Então pra não acontecer isso com você, fica ligadinha nas dicas Primeira coisa É uma festa? É uma festa Mas é uma festa do ambiente ao qual você convive Então é muito importante escolher a roupa certa Muitas vezes você pode estar na festa Sentada ali do lado da pessoa que te contratou Ou de um diretor, ou alguém que possa te elevar de cargo Então é importante nunca exagerar Se você puder manter essa sobria Ser sóbrio, não sóbrio, né? Manter essa delicadeza, sofisticação Independente de como for o estilo da festa Mesmo que seja um churrasco da empresa Mas existem algumas cautelas que a gente tem que seguir E assim, tomar cuidado pra não beber muito, né? Tem gente que acaba bebendo muito na festa do trabalho E acaba falando o que não deveria Então pra não criar essa situação indesejada E pra você se manter aí no novo ano Com seu emprego e ainda conseguir elevar de cargo E crescer na empresa Vamos escolher o look certo Bom, o que eu vejo como um look certo Para uma festa empresarial? Escolha tons sóbrios Você pode colocar um vestido que tenha um bom caimento no teu corpo O comprimento midi para o vestido é excelente Porque ele traz sim essa pegada bonita, sensual, elegante Sem ser vulgar Não precisa ser nada muito decotado Se você quiser colocar uma blusa como essa minha Também não quer uma camisa Mas um tecido diferenciado Que traz uma riqueza no visual Pra fugir um pouco dessa cara de ambiente corporativo Você pode pôr uma camisa Com uma calça flare, por exemplo, diferenciada Caprichinha nos acessórios, nos colares Saia curta Toma cuidado Nada muito curto E sempre a postura, gente Se você está lá no jantar Com o pessoal da sua empresa E você está com decote Mesmo que não seja profundo Se você não fica com postura ali na mesa Primeiro que é feio Você não vai ficar bonita Então sempre sentar com postura Sentindo segura Por mais que às vezes a gente se sente um pouco Ai, constrangido Ai, vou me levar no restaurante que eu nunca fui Sei lá Se sinta segura Não é vergonha nenhuma Você olhar no espelho antes de sair de casa E falar Eu posso, eu consigo Eu estou bem Esse look está me vestindo bem Essa roupa não aperta em nada Calça clochar Você pode postar em calça clochar, por exemplo Sabe qual é a calça clochar? Essa maiorzinha Com esse bolsinho fáfia Que sobe um pouquinho É cintura alta Vai deixar teu corpo bonito Mesmo se você for uma mulher Plus size Você pode postar em calça clochar sem medo Looks monocromáticos Ou seja Camisa, calça e sapato no mesmo tom Saia lápis, camisa e sapato no mesmo tom Sempre irão deixar teu corpo mais um gelinho Então aposte sem medo nesse truque também Porque assim você vai se sentir segura e bonita Bom, a segunda dica que eu tenho hoje para vocês São as festas familiares Final de ano Todo mundo vem ver tia distante E a nova namorada que vem apresentar Então gente, na mesma linha ali da festa empresarial Uma festa familiar também requer cuidado e cautela Se você está pensando em usar aquele vestiginho da balada Numa festa familiar Corta Não dá Se eu gosto de usar peças curtas Ok, pode usar peças curtas Mas sempre tenha um equilíbrio Se você está com uma bermuda ou com uma saia muito curta Deleta o decote Não dá para ter decote Agora, se eu estou com um decote mais profundo Que mostra um pouquinho mais Coloco uma calça pantalona Ou uma saia midi Calça branca Tomar cuidado para não marcar Tem muitas famílias que tem esse costume de fazer festa na piscina E aluno na chácara Vamos todo mundo para a piscina Todo mundo de biquíni Gente, cuidado Se tem É diferente uma festa com os amigos da faculdade De uma festa no ambiente familiar Então a gente tem que se comportar diferente sim Cuidar com o biquíni, sabe? Bom, em terceiro eu trouxe para vocês as ideias de looks para uma festa infantil Que por incrível que pareça Me perguntou muito nas redes sociais sobre isso Gente, festa infantil Ela já tem, geralmente, né? Ela tem essa característica mais leve Então não dá para você ir com uma roupa com salto Agulha muito alto Para brincar com as crianças Para poder interagir e tudo mais Se você estiver de saia Tome cuidado Coloque sempre uma bermudinha por baixo Eu sempre, quando estou com as crianças Com meus pequenininhos Eu sempre estou Se eu estou de saia ou de vestido Eu sempre coloco uma bermudinha por baixo Decote profundo também não é uma boa Porque você vai ficar toda hora Muitas vezes tem que pegar a criança no colo Tem que agachar, levantar Então é melhor colocar uma roupa um pouco mais confortável Outra ideia boa também é sempre buscar peças que não amassem tanto Para você usar num look de festa Então opte por uma roupa bonita Por exemplo, pode ser um vestido chamise Pode ser uma blusa encorpada em crepe com uma bermudinha Pode ser uma saia midi Até com um cropped, mostrando só um pedacinho Dá para você brincar com coletes Que coletes sempre dão aquele conforto Para a gente, é uma dica ótima, né? Colocar, inclusive, a bermuda na mesma altura do colete E uma blusa por baixo Macacão É muito bem-vindo para a festa infantil Porque ele te deixa confortável, bem arrumada E se for um tecido bacana Um crepe Ele, inclusive, não vai amassar Se você vai a qualquer festa Você tem que analisar o dress code Qual é o estilo da festa Se é muito próximo a pessoa que te convidou Você pode perguntar para a pessoa Como que é o estilo? Como que será? Ou você entra na internet Pesquisa onde vai ser esse evento É um restaurante? Uma empresa me convidou para ir para um restaurante X Entre na internet Olha como que é o estilo desse restaurante Tudo isso vai ajudar você a escolher seu look com precisão Bom, espero que você tenha gostado desse vídeo Comente aqui o que você achou Se tiver sugestões de vídeos também Podem ir passando É sempre uma alegria gravar para você Um beijo, até mais